Agora, se eu quiser realizar uma oblíqua anterior, eu vou pedir para o meu paciente colocar a região anterior voltada para o buque. Neste caso aqui, eu tenho uma oblíqua anterior direita. Vejam que agora vocês não estão vendo a região anterior dela, vocês estão vendo a região posterior. Por quê? A região anterior está mais próxima do buque. Logo, o lado esquerdo e a região anterior estão mais próximas do buque. Então, eu tenho uma oblíqua anterior esquerda. Mais uma vez, eu consigo realizar aqui a região da coluna cervical, a região da coluna torácica, lombar, tórax, arcos costais. Entretanto, em uma oblíqua anterior, eu também consigo realizar aqui um perfil de escápula. Eu consigo utilizar este posicionamento do paciente para posicionar outra estrutura que eu quero radiografar. Então, é impossível, num teórico, realizar um perfil de escápula realizando uma oblíqua posterior no paciente. Não dá. Então, eu faço uma oblíqua anterior, seja ela esquerda ou direita, de acordo com a necessidade da estrutura a ser estudado. Neste caso aqui, o esquerdo. Eu faço essa oblíqua para poder dar ou favorecer condições anatômicas de posicionamento para que eu possa realizar um perfil de escápula que está exatamente aqui. Ou seja, eu faço este posicionamento para poder deixar a escápula perfilada ou lateralizada. Então, neste caso aqui, eu tenho uma oblíqua anterior esquerda. Se eu quiser realizar uma oblíqua anterior direita, eu peço para o meu paciente ir para o outro lado. Mais uma vez, aqui eu tenho uma oblíqua anterior direita, onde eu posso realizar o perfil de cúmula cervical, torácica, lombar, artes costais, tórax. E como eu dei o exemplo, também aqui eu posso realizar o perfil de escápula diante deste posicionamento. Onde, assim, eu consigo deixar a escápula totalmente perfilada com relação ao filme radiológico. Mas lembre-se, oblíqua posterior, oblíqua anterior, a gente vai definir aí de qual região está mais próxima. Se anterior está mais próxima do buque, oblíqua anterior. Agora, é o lado direito ou o lado esquerdo que está mais próximo? É o lado direito. Então, eu tenho aqui uma oblíqua anterior direita desse paciente. Isso realizando com o paciente em ortostática. Bom, pessoal, e aí? Aprenderam como realizar as oblíquas posteriores e anteriores, tanto com o paciente em ortostática, quanto com ele em decúbito? Eu espero que sim. Mas caso você ainda tenha alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a Repito Radiologando vai responder para vocês. Deixa bem nos comentários e me diga aí, eu quero saber se este vídeo ajudou você a aprender algum conceito, algum conteúdo novo que você não sabia. Bom, me siga também nas redes sociais, no arroba Radiologando e no arroba Igor Júlio Prof, onde lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e radiologar de pertinho conosco. Bom, eu vou ficando por aqui e me encontro com vocês num próximo vídeo. Valeu!